Então pessoal, vou arrastar essa área aqui, tá vendo? Vou arrastar essa área. Todas as vezes tá tudo suído, tá vendo? Aí tem que arrastar lá também, né? Depois, né? E nós vamos fazer o serviço. Aqui. Tirar esses ferros. Tem que abrir tirar os ferros. Ferro, pedra. Isso que eu vou tirar. Escolhendo assim. Vamos para o lugar. Para ir fazendo. E aí meu querido? Vamos meu filho. Tirando pedra. As coisas que eu vou tirar. Isso aqui. As coisas aqui para eu estar tirando também. Isso aqui é para rastelar o terreno, né? Dar uma boa rastelada. Você rastelando, você adianta bem o serviço, entendeu? Então. Nesse jeito que eu venho, tu vai fazer. Passar tudo aqui, rastelando, isso aqui é tudo pronto. Ok? Ok? Um abraço. Até mais. E aí E aí E aí Obrigado.